E no Game Castigo de hoje... Oi, meninas, tudo bom? Que caralho é esse? Virou blogueirinha, mano? Ficou no clube das muñeques agora. Ai, eu ganhei esse boné super lindo, eu adoro babado. Eu tô com ele, ele caça 48, o chute dele faz você parar em pindamonhangada, o pé... Muito bom, obrigado. Valeu? Valeu. Tá preparado? Não. É isso aí. É a vida, né? Ele também é conhecido como... Pausão! Tony, pausão! Por quê? Porque meu nariz é grande. Descubra! Uh! Não tem Golpro aqui atrás hoje, né? É, eu tô com ela aqui, cara. Não. Vamos lá! Game Castigo de novo! E aí? Pra quem não tá ligado, eu não vejo ele, tá ligado? É muito difícil eu ver o pézão. Tipo assim, eu vejo ele... Bem raro, né, mano? Pra caralho. Queria até que fosse mais raro do que ele. Tipo, uma vez, aquelas duas horas, no mínimo. Uma vez, aquelas 15 minutos. Quando ele vem pedir alguma coisa, perdão, lava lá a louça, perdão. Ô, pézão, passa um pano aqui no quarto, pézão. Arrumbado, né? Eu acho que de castigo final tinha que ter alguma coisa... Cala a boca! Ó, seguinte, pra quem não tá ligado... O cara não tá nem meio da brincadeira... É, eu nem vou mostrar o Thiago aqui que não pode. Nós estamos aqui gravando hoje, nós mora junto. Pra quem não tá ligado, eu moro com o pézão e também com o tistoco. Nós moramos em três num fucking apartamento. Meninas, me mandem em direct, tô solteiro. E nós vamos mais! Cara, tá catando tudo. Tô caçando, mano. Tô pior que pela tirrapa. Daqui a pouco vai vir umas minas aí. Pera aí. Silêncio, silêncio. Quero captar o que é um cara crocante. Sabe o que é um cara crocante? O que é um cara crocante? Ah, eu sei fazer isso também. Pera aí. Satanás de escarro entre nós. Pera aí que você vira a cabeça também. Pera aí. E no Game Castigo de hoje, vocês reclamam que os castigos estão fracos. Lembrando que castigo fraco é uma obra porque nós moramos juntos e esse aqui é um cotidiano da nossa vida. Põe o óculos, primeiramente põe o óculos porque nesse exato momento, nesse exato momento eu estou o artefato mais... Não vem perto, moleque. Vem perto que eu desempereço. Pera aí. Pera, pera. Não fecha isso aí. Pra galera desse canal, que acho que os castigos estão fracos, ó. Então, o senhor amigo te acusou. Calma, na cabeça não, senhor. Na cabeça não. Você vai mostrar as pastas. Que nesse exato momento, eu vou contar uma coisa pra vocês aqui. Nós estamos nesse apê aqui. E não tem internet. Então, eu tenho certeza que esse rapaz, nesse HD que ele acabou de mostrar pra gente, pessoal, ele tem vídeos dezoito mais. Então, você vai mostrar o vídeo dezoito mais, senão eu vou pipocar a sua perna. E eu não tô brincando. É sério que eu mostrei? Ai, filha da p... É sério. Ai, gravou, gravou. Ai, desculpa. Essa é a parte que eu travo a arma. Deixa eu travar a arma. Pronto. Vai lá, cadê? Gente, eu tô tão triste de ter atirado nesse arrombado. Tô tão triste. Porque eu pensei que ia, sei lá, o acervo do Google de vídeo pornô. Que meia dúzia de foto. Desculpa, desculpa. Peço desculpas. Tô no cu, vai. Depois do seu acervo pornô, eu me arrependo de ter atirado em você. Me arrependo. Então, game castigo de hoje, a gente falou, ó, castigo fácil, né? É, ótimo. Primeiro mendigo na garrafa que eu vou tomar. Pra você que não tá ligado, isso daqui é uma merda. Isso aqui custa 2,70, 2,40. É horrível. Eu passei vergonha comprando isso aqui, porque tava cheio de véia, quando eu fui comprar no dia por cento. Puta cheiro de morte, doença venérea. Cheio de véia comprando verdura. Segunda-feira que eu comprei isso. Um jovem, às dez e meia da manhã, comprando dois corotas. Mano, outro dia, nesse dia aí, eu vi um maluco comprando, tipo, cinco garrafas de 51. Tipo, cinco horas da tarde. Não, ele tá brabo, filho. Mas isso aí era porque ele encheu o tanque do carro. Ah, é? Dele e do vizinho, né? Tem que sempre pensar pelo lado do bem, tá ligado? Isso, fica aí na sua, que não mais mostra você aqui. E é o seguinte. Pra cada pergunta errada, que o pézão... Pestão... Pestão... Que o pézão falar a alternativa errada, o que vai acontecer? Só que tem uma regra nova, e essa regra vai vir no Game Castigo 2.0. Ei, Batera, esse é o Game Castigo 2.0, então... Não, não é, tá? Mas é só um bocadinho. É só um bocado, só um spoiler. Me explica. Se você acertar a questão, sem precisar de alternativa, eu te pergunto isso antes, obviamente. Só que você tem que acertar. Castigo dobrado. Castigo dobrado. Sem alternativa. Que fique bem claro. Então vamos para o... Eu vou nomear essa regra de regra chikungunya. É... Por motivos óbvios. Quem não sabe o motivo que assistam o Game Castigo dos Chikungunya. Ó, eu queria dizer que eu estou em desvantagem. Sou uma puta filha da puta, assim. Filha da putice. Não, mas não vale pra vocês. Calma, calma, calma. Não, não, não. Qual o tema de hoje? Pés. Eu vou fazer um adendo aqui. Qual o seu apelido? Meu apelido é Pésão. Não sei se o Thiago me apresentou. Então qual que é o tema de hoje? Pésão. Meu Deus. Cadê os cartões? Cadê? Cadê? Pera aí, pera aí, pera aí. Por quê? Por quê? Piada merda. Tá que pariu. Carlos Alberto morreria com essa. Mas deixa eu falar. Vamos fazer porra de pergunta de pés pra um cara que tem tatuado na perna. É perno 11 a 1. Porque levou 11 a 1 de um vesgo. De um vesgo. Então pode ver que eu estou bem ambientado. Vai ser um bagulho que eu vou acertar pra caralho. Tá ligado? Perder de um vesgo de 11 a 1. Loucura, loucura, loucura. Ô, louco, bicho. Loucura, loucura, loucura desse canal. Vamos que vamos que vai começar. Vamos lá. Pergunta 1. Eu estou muito triste. Estou sentindo que eu vou tomar 5 doses desse mendigo espremido. Eu também estou sentindo. Quem fez a pata foi o Thiago Stocco. Lembre-se que você mora com ele e nós podemos pôr fogo nele quando você quiser. Vamos juntar hoje, pessoal. Vamos lá. Pega o coroto. O coroto deve pegar fogo fácil. Pega o resto e joga. Pega o dedão. Pega o dedão com fogo. Pé pegando fogo. Qual país, né? O PES ainda é chamado de Winning Eleven. Quer alternativa ou não? Claro que eu quero alternativa, caralho. Alternativa A. Coreia do Norte. Alternativa B. Coreia do Sul. Alternativa C. Outra, a gente vai Taiwan. Como essa, por meio histórico? Por quê? Taiwan é uma cidade desenvolvida. Japão também. China também. Coreia do Sul também. E na Coreia do Norte, tem aquele bagulho daquele malditinho do cabelinho de cebolinha, sabe? Que eu não vou falar o nome dele pra ele não jogar uma bomba aqui. Mas já falou dele, né? Já falei dele. Suave. Eu moro com você. Agora se ele quiser matar você, ele bateu junto. Ainda bem. Eu vou botar nele, porque ele impede o progresso. Então eu vou botar na Coreia do Norte. Coreia do Norte. Então olha pra aquela câmera ali, olha pra essa daqui, olha pra essa aqui, pra câmera 1. E fala assim, eu errei. Eu sou um vacilão. Eu sou um vacilão. Eu sou um vacilão. Ele tá na testa aqui, olha. A resposta certa é Japão. Ah, meio que óbvio. Por quê? Porque o Japão, pra quem não tá ligado, o Johnny vai col... O Johnny é um absurdo. Ó, eu vou colocar uma nova regra aqui. Eu já cansei dessa porra de pedir imagem. Não por não colocar a imagem, porque fica parecendo no Faustão essa merda. Ele não pode. Todas as vezes que pedirem uma imagem, eu vou dar cartão nesse caralho. Tá avisado. Não me importa de beber se você apanhar. Tá bom, foda-se. O insert é feito na edição, não na gravação. O bagulho foi criado no Japão. Os primeiros Winning Elevens, né? Os Winning Elevens tinha lá. E até a bandeira do Japão na torcida. Se o bagulho é full japonês, eles têm esse sorpure mesmo, porque a criação foi deles. E é um puta jogaça que tá até hoje aí, ó. Então bebe. Bebe! Lembrando que esse maravilhoso copo... Taca porra! É dose, né? É molhar a boca? Nossa senhora! É em cima do olho pra baixo da sombrancelha. Essa é a régua. Nossa! Em cima do olho pra baixo da sombrancelha. Ele é bem específico. Lembrando que esse canal não faz apologia a nenhum tipo de substância, tá bom? Todos os nossos profissionais... Quando você vê o vídeo, a hora que ele colocar esse negócio na boca, é tudo montagem, tá? É apenas água. Exato. Moleque, essa que nós beijamos as mina. Imagina. Nós só vamos jogar LOL, velho. Todo dia a mina vem falar pra mim, oi, tudo bom no Face? Eu bloqueei ela. É porque ela não tinha namorado, né? É. Que daí vai... Daí não atiçou o coração aí dentro, mano. Raspa a canela, tá aí. Zoeira, vamo lá. Sou da zoeira. Mano, eu vou tomar uns cinco. Sou zoeiro. Se trabalha na internet, você é zoeiro também. Eu sou... Tô triste. Então vai, meta a bala, vai. Vamos que se hoje... Hoje não é para tarde. Ah! Entra, pai! Olha aí! Uma dose da caveira. O que é isso? Cada dose de corote é um passinho do Romano que você tem. Cada dose de corote é um mês a menos de vida. Eu fui na expulsão de cadáveres na UFPE. Vê que louco. Tipo, só tinha médico lá e eu querendo fazer cinema. Me perguntaram porque eu fui, porque eu quero ver os cadáveres. Eles guardavam os cadáveres, tipo, pedaço de mão e etc. Informal. Tem o mesmo cheiro dessa merda. Sério? Juro. Tem o mesmo cheiro dessa merda. Veja pelo lado bom. Você tá botando você inteiro por dentro em conserva. Ótimo. Vou me empalhar. Vai ter um pesão aqui no cenário assim, ó. É em conserva. Quando você bebe corote, na verdade, tá descendo um negócio que vai te deixar, tipo... Vamos pra próxima pergunta. Essa foi quase um pedinho. Segunda pergunta já tá uma zero pra eu? Tá 5 a 0. Pra eu? Pra eu? Eu tô aqui em posição fatal de tristeza. Eterno 11 a 1? Eterno 11 a 1. Eterno 11 a 1. Tem que ter respeito pelo pai. FACÃO! Vamos lá. No começo do jogo... No começo do jogo... Não, mas quem fez essa porta foi o Tistoco. O Romano, ele tomou no cu, cara. Lembra! Você bora comigo com ele. Vamos pôr fogo ali. Então. A Konami usava nomes fictícios pra jogadores. Qual o nome desse jogo... Qual o nome desses nomes? No começo do jogo... Puta que pariu. No começo do jogo, a Konami usava nomes fictícios pros jogadores. Qual o nome desses nomes a seguir? Foi um dos jogadores agridosos do game. Calma! Quer alternativa ou não? Não. Você não quer? Não. Eu acho que eu sei essa aí também. Calma, calma. Se errar, se fudeu. Se errar, eu me fudi. Beleza? É, mas você não paga o dobro. Você só se fudeu mesmo. Não, tranquilo. Não, paga o dobro, porque ele tá errado. Calma! Eu sou um cara que vem da Raiz de Aquece. Certo. Hoje eu tô homenageando o meu mundo na minha vida. Certo. Vamos fazer o seguinte. Caso eu acerte, eu não vou fazer você tomar duas doses. Nossa, que legal que você é. Você vai tomar uma dose e uma sapatada minha. Nossa, que legal que você é. Não. Johnny, Johnny. Eu concordo cada vez. Não. Que sapatada. Na mão, cara. Eu quero ir embora. Na mão, caralho. Pantera Regão? Pantera Regão. Pantera Regão. Tu sabe que eu ainda posso errar, velho. Vai que eu não sei. Se for o que eu estou pensando, é da nossa queridíssima seleção brasileira, o número 7, Alejo. Vai se foder. Ah, vai se foder. Cusão! Fiz muito bom com ele no Game Stacks. Este sapato já bateu na cara do João Picaceca duas vezes. Você não é qualquer merda, não. Tá ouvindo? Tô suave. Não vou tomar a sapatada não. Vai tomar a sapatada sim. Na mão, cuzão. No pé ou na mão? No pé ou na mão? Ó. Alá, Cauê Moura. Alá, uma pada? É. Toma a dose e toma a sapatada. Cauê, eu sou o seu fã, cara. O dia que eu tiver uma barba foda, eu vou deixar igual a você. Tô lá aquele alongamento antes, né? Sabe que na hora que eu dei um estoco no último vídeo que eu participei... É, sabemos que você vai ter que calejar, vai. Eu não dei com toda a força, por quê? Porque eu não podia sair de quadro. Você não vai dar de toda a força, minha amor. Por que que eu não vou dar? Se você der com toda a força, minha amor, hoje eu vou carregar a minha arma. Vou pegar um pouquinho pra cá, vou pipocar você, meu amigo. Vou fazer um vídeo, vou ganhar altos likes na internet. Porque eu sou no internet. Me diz. Fazer uma pergunta legal. Quer com essa parte ou com essa? Não, com essa. É bom que ela compõe a mão melhor. Não sei o que que doeu mais. A garganta, a mão ou o psicológico? É bom que amortece, esse bagulho ia dar um best. É. Você não sabe do que que você presta atenção. Nossa, mano. Não acorda, mano. O cara já tá vermelha, velho. Ninguém mandou eu me chamar pra jogar esse bagulho aqui. Ele já disse que eu tô aqui pro negócio. Eu sou o cara que toca TV no professor. Quanto que tá a panterinha? Um a um. Você tá feliz? Não. Devia valer mais pra acertar esse negócio. É. Nossa, eu tô muito bêbado já também, mano. Ninguém perguntou. Beleza muito essa desgraça. Nossa, tô morrendo aqui. Vamos lá. Um a um, vamos pra dois. Três, caralho. Três. Tá, tá, tá. Teu culpa, mano. É álcool, cara. É álcool, mano. Vamos lá. Ninguém chama nós pra... Ô, Panterra. Vamos gravar alguém assim? Nossa, ele ainda tá nem aguentando de segurar o celular. Tá aqui. Tá aqui. Eu já fechei tudo aqui, mano. Eu já fechei. Vamos lá. Terceira pergunta. Tá foda. Qual o nome do árbitro... Nossa, agora eu gostei. Te estou com... Mano, te estou com absurdo. Vamos lá. Qual o nome do árbitro em que sua imagem foi escolhida para várias edições do jogo por ser considerado o melhor árbitro de todos os tempos? Por te dar as alternativas. Tá bom. A. Pernudi Colina. B. Piero Secarini. C. Nicola Rizzoli. D. Gianluca Roque. Ou E. Roberto Rossetti. Pernudi Colina. Piero Secarini. É os dois. Piero Secarini. Piero Secarini. C. C. A. A. Caralho. P. Mano, mas na moral. P. Puta Cara Burro botou Rizzoli, Colina, Rock. Tomou no cu, hein? Olha lá. Ele derrou. Não. Mentira. É o Colina? É o Colina. Caralho. P. Puta Cara Burro. P. Caralho. Cê mandou mal. Mandei mal. Mano, já aconteceu muito na escola você ficar entre duas alternativas e chutar errado e o pior do que está errado é chutar a certa, apagar e voltar na outra. Eita, correu o chão, hein? Ah, já é? Como eu, correu o chão? Derreteu o chão. Pingou e fez um buraco, ó. Com o pai do Zip Dudu. Esse buraco aí vai dar lá em tapete liga, tipo. Vai chegar no Japão. É bom que eu estou com ele estupido. Ah, é super bom isso aí. Nossa, padrinho estupido. Você vai no médico e eu estou com ele estupido, doutor. Ah, toma corote. Toma corote que resolve. Pra mim, baixa o espírito. Não, baixa Chu Caveira. Baixa tudo, mano. Qual é a tua pergunta? Se botar um isqueiro aqui ou sopra, vira uma série fácil. Eu também, vira um dragão do incomodo aqui, mano. Sofre o fogo até. Quarta pergunta! Divina o bagatão! Vamos deixar. Lembrando que você já está com um, hein? Vou ser bonzinho. Qual jogador no PES... Lembrando que esse game castigou inteiro de PES. Qual jogador no PES foi colocado no time Malaga, sendo que nunca jogou por esse time na vida real? Puta, você foi tudo do A. Ah, não interessa. Eu faço a foto. Alternativa A. Quer alternativa? Eu vou te dar essa alternativa. Você quer? Óbvio que eu quero. Alternativa A. Wellington. Alternativa B. Willy. Alternativa C. Eliseu. Alternativa D. Everton. Alternativa E. Joani. Só veio no meu entregador de pizza. Qual o outro? Calma. Eu vou de Willy. 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 Né? Esse cara que pula por cima do cara. A baleona preta. Ó, bota trecho da baleona aí. Quem não gostava da baleona? O que que eu falei? O que que eu falei? É lavado legal. Pediu o trecho. Pedi o trecho. Pedi o trecho. Vai tomar? Cartão. Pediu o trecho. Eu só quero falar. O que que ele deu? Yo, Willy. É lavado da hora aquela cena. Yo, Willy. É free Willy, caralho. Não, mas o menino falava yo, Willy. Daí o baleão pulava. Foda-se. Cartão. Caralho. Ô, ô, ô. É vermelho. Cadê o vermelho? Ah, é verdade. Burro. Vai tomar no seu cu. Vai levar o amarelo por ser burro. Qual vai ser o castigo dele? Qual vai ser o castigo? Toda teira. Vai tomar uma roupa de todo mundo por uma semana. Vai tomar o cu arrombado. Eu vou contar uma coisa nesse canal. Aqui nesse vídeo. O Thiago... Não, peraí, peraí. Não, eu vou contar. Foi mal. O Thiago... Sem molho, sem molho. Repitário, ok. O canal é fatálico. Eu posso dar um cartão agora? A piada foi boa. Ninguém ouviu a piada. Não, eu ouvi a piada. A piada foi boa. Eu vou deixar você dar um cartão. Eu posso dar um cartão nesse canal? Peraí, galera. Minha vez, porque eu fiz uma piada boa. Eu posso dar um cartão. Eu tenho um cartão amarelo. Eu vou dar pro Thiago Stocco. Êêêêê! Que até o final do programa ele toma mais um. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A audiência adora. Então é o seguinte. Calma aí. Tu não falou se eu ganhei ou não. Não, você perdeu. Willy não. O nome do cara era Everton. Ô, Everton, porra. Tava em casa jogando truco com nós. Lembra dele? Tal Denascial sobre a Em mensagem da Ana Liberta de Doração IPCC Coelho Ele tomou... Por quê? Por quê? Porque Heart Geodica tem uma cartridge. Ah, vivei. Ai você venceu o cartão só porque se esqueceu do Rafap. Ninguém disse que ia ser dość. Será que essa é uma bicamuha? Bagulhos desimpedidos? E o cartão. Por que ele vai botar porra de bagulho de toolbar para Deus? Porque esse cara aqui bebe cachaça desde que ele nasceu, véio. É verdade. Rui, mano, a minha mãe jogou de caspedo, põeijo dos tarospor. Ai, que felicidade! O Matheus não bebe mais. Vocês tão muito Nutella, tão fugindo porrada, outinha, não quero tomar sapatada, não, não quero. Tá, vai, quero maldade, maldade vai espalhar no mundo, o bagulho é maldade, maldade ela é melhor que a bondade. Tá vindo uns molhos que vocês não tem que imaginar, que tá ficando úmido, miolinho ali, ó. Ô, mas esse vídeo tá mais bom de ninguém cachaça. Vai, mano. Licença, eu posso tomar minha cachaça em paz? Eu falei? Eu falei? Eu não falei? Eu não falei? Vocês apoiam esse cartão? Apoie. E aí, Johnny, você apoia? Ah, vai, foda-se. Ah, vai, 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 vai. Eu falei, é facinho, galera, é facinho, ó. Vamos convidar o Thiago pra gravar com nós, vamos, porque ele vai tomar nosso cartão. Vai ver o seu cartinho logo, mano, eu quero ir pra casa. Ai, meu joelho. Puta que eu parei. Eu falei. Posso beber? Vai, 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 correndo, correndo. Tem um galã, galera. Tem um segredo. Um segredo. Dengustou nisso? Maravilhoso. Agora foi um pouquinho pro Thiago que tomou um vermelho. É se tiver ainda, né? Porque o cara derruba tudo. Tem, tem pro último gole ainda. Vamos começar a fazer só com coragem. Vamos, caralho. Nossa, mano, é muito ruim, velho. É que você não tá no meu corpo. Pô, cara, quer tomar tanta cachaça que nós tomamos e ficar de boa? Você não quer, né, Johnny? Nossa. Nossa. Vai, cão. Vamos pra última pergunta, porque tá 3 a 1 pra mim. Já ganhei esse jogo, porque eu sou absurdo, sou demais. Tentando que refazer tudo de novo, tentando que pensar em coisas novas, porque eu sou absurdo. Eu sou um bichão. Eu sou a MTV do YouTube. Vamos lá. Quinta e última pergunta. Em PES 2011, a idade de Marcelinho foi colocada errada no jogo. Qual a idade do jogo? Lembrando que devia, provavelmente, ter vários estagiários, né? Porque colocaram errado a idade do cara. Que é muito Johnny trabalhando lá. Pá, quem não tá ligado, o chikungunya era o quê? Estagiário. Então já tá explicado aí, né? Vamos lá. Alternativa A, 16. Alternativa B, 17. C, 18. D, 19. Ou E, 20. Sabe o que é isso? Isso aí é, sei lá, o lucubaca. Estou captando energias. Ah, demorou. Estou captando energias. Meu professor me ensinou uma coisa muito boa. Um abraço, por sinal. Diego Mendonça. Puta professor foda. Nas provas que eu fazia, quando eu não sabia, eu chutava uma letra. Porque, segundo ele, é a letra que mais cai. Então, eu chutarei letra C em homenagem a Diego Mendonça após captar energias no universo. Vem cá. Diego Mendonça estava certo? Diego Mendonça é um puta de um filho de uma puta. Cusão! Arrumbado. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Você ensinou esse titórico? Eu vou te dar porrada, mano. Seu otário, isso não é tudo errado. Vacilão. Diego, forte abaixo, um beijo no cérebro de vocês. Como é a última dose, deixa eu fazer um negócio especial. Ih. Não, vou te ensinar. Você vai tomar uma normal. Qual a última dose? Deixa eu matar você de graça aqui, vai. Não, vem, vem, vem. Eu vou te ensinar. Esse é um bagulho muito legal. Eu fazia muito que eu não queria fazer isso. É para estourar a pulmão. Ah, vai se fuder. Calma, é legal. É legal. Você não quer a Radiclone? É legal. Vai, vai, vai. Mano, mano, vê, vê, vê. Bota na outra mãozinha. Bota a copinha na outra mãozinha. O que tu vai fazer? Por sinal, queria dizer que está na metade do nariz, hein? Disseram que era acima do olho e abaixo da sobrancelha. Segura. Vou te ensinar, vou te ensinar. O que tu vai fazer? Pegar dois dedinhos da outra mão. Vai botar no copo, vai molhar. Tirou o dedinho, tomou. Com o dedo molhado vai fazer isso, ó. Na frente da boca depois de tomar. Só. E você vai me dizer o que é que dá. Não está dizendo que não é merda? Fez uma cara escrota, ó. Molhou o dedinho, tirou, virou. Molhou o dedinho, é. Tirou, puxou. Puxa como se estivesse puxando. Isso, boa. Nossa, derruba a metade. Pronto, vai. Bebeu, bebeu, bebeu. Na frente da boca, suga com toda a força. Staratatá... Taratatá... 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 Mano, foi fatal. Foi fatal. F soco. Fasso aqui, velho. Olha, eu saí perdendo, 3x2, mas só por quê? Vou fazer os adentos. Uma das que acertei, eu acertei sem resposta. Dei uma sapatada. Estou feliz por isso. E quase matei ele com essa minha diquinha de Então, estou perdendo, mas eu saindo louco Maravilha, então todos vocês que assistem o canal Fatality Mande aqui embaixo um desafio final, um castigo final Para quem fazer esse belo castigo nesse lindo canal maravilhoso do Fatality Se inscreve, deixa a porra do comentário aí Dá o like nessa porra, você não vai levar pesada na cara, se arrombado E é isso, acabou essa baixaria baderna do caralho Eu vou pra casa comer Aqui ó, situação da criança Aí a gente pode desfocar ele Como pode focar também Então pode tirar o zoom e colocar o zoom Faltou o zoom Meu Deus, Jesus É isso, valeu galera, até a próxima Beijo na mão